Olha só pessoal, eu vou mostrar pra vocês como utilizar o espelho retrovisor pra não bater em carro estacionado atrás. Lá atrás tá o carro da Maria, você tá vendo, aqui você tá vendo o carro da Maria lá atrás. Eu vou te mostrar então, ó, quando a imagem do espelho retrovisor aqui, ó, ela tiver encostando no carro ali, tá, você sabe que não vai bater no carro de trás. Vou mostrar isso pra vocês. Ó, o carro da Maria tá bem distante, vou botar até mais pra frente pra vocês verem, ó. Distante, 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 distante mesmo, bem distante. Olha aqui nesse espelho, é onde o carro da Maria tá. Então, eu vou botar aqui uma ré e eu vou começar a chegar o meu carro bem pra trás, tá? Bem pra trás, vamos lá. Vamos chegando o carro de ré, de rézinha, de rézinha. Quer ver, ó, daqui a pouco, a frente do carro da Maria some. Quer ver? Vamos indo de ré. De rézinha, de rézinha, de rézinha. Fica de olho aí na marcação do espelho retrovisor, tá? Fica de olho na marcação do espelho retrovisor. Vamos indo pra trás, pra trás, pra trás. Tem que ver se seu carro não vai ficar torto. Aí você dá uma ajeitada nele, hein? Olha a imagem que você tem que ver do teu carro, da lateral dele, fazendo uma paralela com o meio fio, tá? Olha lá, cheguei pertinho, quase sumiu. Ali, o farol do carro da Maria. Então, ó, pra eu não bater no carro de trás, gente, olha o que acontece. Quando a base do meu espelho retrovisor, a base estiver embaixo ali, ó, quando tiver a base embaixo ali, ó, tá vendo? A base do meu retrovisor, ela tá encostando ali, ó, na imagem, claro, na lataria do carro da Maria. Vamos lá ver como ficou? Olha aqui a imagem, ó. Olha lá, ó, a base do retrovisor com o amarelinho do carro. Vamos lá ver como ficou? Olha só como ficou. Ainda dá um baita espação entre os dois carros, ó. E facilita pra Maria também poder sair com o carro dela. Pegou a manha? É isso aí. Treina bastante que dá certo. Tá vendo? A base do meu retrovisor, ela tá encostando ali, ó, na imagem, claro, na lataria do carro da Maria. Tá? Você sabe que não vai bater no carro de trás. E aqui tem um poste. Então, eu vou te mostrar que, usando a referência do retrovisor, vem pra trás e não bate. Vamos lá fazer de dentro do carro, então. Bora lá. Aqui o retrovisor alinhado com o meio fio. Vamos lá? Olhando aqui, ó. O retrovisor tá encostando no meio fio. Olha lá. Encostou. Não vai bater no poste. Vamos ver como ficou lá fora. Olha aí, ó. Não bate, não. A roda não bate em cima. Fiquei perto do poste, ó. Tem um aqui que tá mais pra dentro, mas também nem encostou o pneu. Olha aqui, pessoal. Olha que beleza. Pega a dica. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.